Meu nome é Luzia Lacerda, sou jornalista, diretora responsável e criadora do Instituto Expo Religião. O que cuida o Instituto? Nós cuidamos com respeito à diversidade religiosa. Hoje, dentro do Instituto, nós temos 19 segmentos religiosos diferentes. Mas não é sobre religião que eu quero falar com você. Quero falar com você sobre essa notícia que nos invadiu na última semana, de que esse ano o Brasil vai viver um frio como não acontece há mais de 150 anos. E olhem no seu entorno, olhem o número das pessoas que estão morando na rua. O motivo? Esse não é o caso. Nós estamos aqui para ajudar. Então nós estamos lançando uma campanha e eu estou convidando você. Vamos fazer a campanha do acolhimento? Nós vamos receber cobertores, agasalhos, roupas e vamos distribuir entre essas pessoas. A sede é aqui no Recreio, mas eu quero falar com você, de qualquer município, de qualquer bairro. O que nós vamos fazer? Entre na página da Expo Religião, no Facebook. Dentro da página você vai encontrar um evento. Acolhimento. Fale com a gente, mante seu vídeo. Eu sou de tal bairro, tal município e estou pronto a ajudar. O primeiro passo é esse. Vamos formar os nossos grupos. Depois de formar os grupos, nós vamos começar com a doação. Um grupo vai ajudar o outro. Aquele que tiver menos, a gente vai repassando. Nós não viemos ao mundo a passeio. Nem eu, nem você. Nós temos que deixar aqui a nossa contribuição. Eu estou convidando você a fazer parte dessa história. Vamos lá? Entre no Facebook, página da Expo Religião, evento Acolhimento. Estou esperando você. Obrigada. Obrigada. Obrigada.